O vereador Lucas Quitão apresentou o projeto nesta quinta-feira visando incrementar a arrecadação da Prefeitura sem que haja aumento de impostos. Trata-se do Name Rights, uma parceria público-privada em que empresas pagam o município para fazer publicidade em equipamentos públicos como terminais, parques e praças por tempo determinado, de acordo com o contrato firmado com o município. Conforme Lucas Quitão, o valor arrecadado com a parceria será utilizado em obras e investimentos determinados pela Prefeitura. A gente tem que procurar formas do município arrecadar, sem aumentar imposto, criar taxa. Então, o Name Rights já é usado no Brasil, em grandes capitais, como uma forma, por exemplo, de grandes empresas pagarem para fazer um marketing em algum equipamento público, uma praça, um estádio, uma estação de metrô, de trem, de VLT. Então, existem já casos que deram certo. Um contrato, por exemplo, em São Paulo, que é o modelo para a gente, lá já tem três tipos. O principal deles é um contrato com uma rede atacadista em uma estação de metrô que rende 106 mil por mês, num contrato de 10 anos, atualizado. Então, seria útil para a cidade de Goiânia se a gente fizesse isso também, uma forma a mais de arrecadar. E esse recurso vai para os cofres do município para ser bem utilizado. E aí vai ficar a cargo do gestor escolher se é na saúde, se é na educação, na limpeza urbana, na iluminação, coleta de lixo. Enfim, nós sabemos que existem muitas demandas. A gente precisa arrecadar sem sobrecarregar a população e criar meios de resolver o nosso problema. O projeto, segundo o vereador, será tema de audiências públicas e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.